Neste fim de semana aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu a Copa Paraná de Taekwondo. O evento de artes marciais organizado pela Federação Paranaense de Taekwondo reuniu atletas de todo o estado e foi realizado entre os dias 14 e 16 de agosto. O campeonato recebeu cerca de 700 atletas que representaram diversos municípios paranaenses. Entre os representantes, quatro atletas da cidade de Rolândia estavam presentes no evento. Dois deles conseguiram trazer medalhas de ouro e ainda a classificação para competir na Copa Brasil que acontecerá no mês de novembro em local a ser definido. Positivo. No final de semana, 14 e 15, nós estivemos em Foz do Iguaçu disputando a Copa Paraná. A Copa Paraná na categoria dos quatro atletas que eu levei é seletiva para a Copa Brasil que participou o Leonardo, o Daniel, o Gabriel e o Thiago. O Leonardo e o Daniel tiveram a felicidade de sair campeão e agora vão disputar a Copa Brasil pela seleção estadual. O Thiago ficou em terceiro e o Gabriel não conseguiu a classificação. Uma competição difícil. Inclusive, está mais difícil quase ganhar o estadual do que ganhar o brasileiro. Porque os atletas do Paraná já estão, em terceiro ano em seguida, ganhando quase todas as categorias no Campeonato Brasileiro. Então, hoje, uma seletiva estadual está bastante difícil. O treinador e professor fala que a cada competição os atletas crescem e aprendem ainda mais. Independente de ganhar ou não, a cada luta, os competidores sempre tentam se aprimorar e melhorar o desempenho. Com certeza. A gente está trabalhando duro. Inclusive, no Paranaense, o Leonardo ficou em segundo. E agora, novamente, ele confrontou com o mesmo adversário e conseguiu ganhar o adversário com uma diferença muito boa. A gente fez um trabalho em cima disso. A gente já sabia que ia ser difícil a luta e conseguiu reverter o quadro. Agora, o Leonardo, que foi para a seleção. Então, foi... Eu acredito que valeu o resultado. O Daniel conseguiu ganhar o Paranaense. Fez um terceiro no brasileiro. Então, ele também já está bem preparado. Conseguiu agora ganhar a Copa do Paraná também. E eu acredito que para a seletiva brasileira ele já sabe os adversários que tem. Que é bem difícil também. Mas agora, acredito que vai estar mais preparado. Porque já passou pelo brasileiro, já viu como que é. Então, agora, acredito que a gente vai ter um bom resultado. O que resta agora a eles é se preparar para novembro, né? Positivo. Já na sequência agora, mês de setembro, 5 e 6 de setembro, nós temos o Brasil Open. Também que é um campeonato que vai ser em Matinhos. É uma seletiva também para a ranking nacional. Onde vai estar participando atletas de todo o Brasil. Um campeonato difícil que o Leonardo e o Daniel têm participado dessa competição também. O Leonardo e o Daniel já ganham algumas edições desse campeonato. Então, eles vão estar... Vai ser mais uma preparação para a Copa Brasil. E eu acredito também que vão conseguir um bom resultado aqui dentro do Estado. Para os profissionais do meio esportivo, a Copa Paraná é um evento especial que reúne os melhores atletas do Estado e demonstra a força que a modalidade tem no Paraná. Leonardo Bondesa, de 16 anos, conquistou medalha de ouro na categoria juvenil e contou à nossa equipe sobre esta participação. Ah, foi bom até, né? Para... Que eu estava... Eu tinha perdido no Paranaense para esse menino, né? E eu voltei com mais raça, né? Treinei bastante para isso e quero agradecer também ao meu pai, que... Meu pai, treinador, que sempre apoiou. Minha mãe, o Zezinho também, meu treinador físico. E é algo que eu tentei mais. Você acredita que o apoio dessas pessoas que você acabou de falar é extremamente importante para você estar chegando onde você está e ainda tentar alcançar muito mais? Sim, porque meu pai, ele sempre está ali, né? Vai, vai. Ele faz isso. Quando eu erro, ele corrige. Então, eu acho que isso é mais um preparo mesmo que vai levar... Que eu pretendo que leve eu mais além, né? E foi a primeira vez que você participou? Já participou outras vezes dessa qual? Não, já participei bastante vezes, já. Já fui para a Copa Brasil uma, acho que uma vez já. Vai ser a segunda agora? Segunda vez. É a primeira vez que você participou, você lembra como é que foi? Você trouxe medalha também? Como é que foi? Fiquei em terceiro lugar, porque eu perdi na segunda luta, né? E eu tinha quatro lutas para fazer, eu perdi na segunda luta contra a Goiânia. E agora eu vou tentar ganhar, né? Daniel Gonçani tem 17 anos, já foi três vezes campeão consecutivo nesta competição. E neste ano, também conseguiu o ouro na categoria sub-21. É, ainda bem. Sim, foi três vezes campeão consecutivo. 2013, 2014, agora 2015. 2013, consegui ir para a Copa do Brasil, consegui um terceiro lugar. Ano passado, eu consegui me classificar também, mas não deu muito certo, porque eu não tinha condições financeiras para participar. Aí, esse ano, espero tentar ir. Espera conseguir aí pessoas que te ajudem a levar até lá, né? É isso, uma boa ajuda. Uma boa ajuda financeira seria boa. Uma ótima oportunidade de trazer outro ouro agora. E o que você espera aí dessa competição, Daniel? O que está se passando pela sua cabeça? O que você espera aí de treinar? Fala um pouquinho para mim. Então, para mim, espero trazer pelo menos um ouro. O objetivo é o ouro, mas trazendo o melhor possível, sim. A última noção que eu participei ficou em terceiro também. Então, tenho que corrigir algumas coisas que eu errei a última vez que eu fui. Sempre tentando melhorar, né? É, o melhor sempre. O professor destaca a importância destas competições no desenvolvimento dos atletas e deixa o pedido aos que se interessarem em ajudar os competidores. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, pedindo aí ao poder público e também aos empresários que tiver interesse em divulgar as suas marcas aí. Nós temos dois atletas aqui que foram classificados para a Copa Brasil, que já são de grande prestígio já. Tanto o Leonardo como o Daniel, eles já têm mais de 10 anos de treino. Então, não é... não começaram hoje. Eles já têm uma bagagem longa aí. O Leonardo já é bicampeão brasileiro. O Daniel já chegou três vezes em terceiro lugar no brasileiro, bem próximo. O Leonardo tem um segundo no brasileiro, mas um... já participou quatro vezes do brasileiro, né? Foi um terceiro, um segundo, dois primeiros. Então, são atletas aí que ainda prometem muitos resultados. Então, acredito que o empresário, o poder público que fizer o investimento vai ter um bom retorno aí.